Deseja-se construir um trocador de calor, de tubo e invólucro, para aquecer a anilina comercial de 60 a 100 graus Fahrenheit, com um óleo cuja a temperatura de entrada é de 180 graus Fahrenheit e de saída igual a 135 graus Fahrenheit. Sabendo-se que a anilina faz duas passagens no tubo, a velocidade de 70 libramassa por minuto e que o óleo faz uma passagem no invólucro, qual a área necessária para esse trocador se o coeficiente de transferência de calor for 45 BTU por hora, pé quadrado graus Fahrenheit. Como dados do problema, temos o valor médio do CP da anilina igual a 0,485 BTU por libramassa graus Fahrenheit. Bom, então temos que optar por um dentre os cinco itens fornecidos no problema. Iremos calcular a área e comparar com as opções do problema. Para esse problema, também é disponibilizado um gráfico que deve ser usado para determinar o fator de correção F. Esse é um trocador de calor com um passe no casco e dois ou múltiplos de dois passes nos tubos, portanto precisaremos determinar o desvio da variação de temperatura e fazemos isso com base no fator de correção. Existem gráficos com melhores resoluções que esse, mas nesse vídeo eu vou resolver o problema considerando o gráfico fornecido na prova. Aqui temos os dados do problema. O problema é um trocador de calor bitubular, um 2, na descrição do problema esse trocador é nominado como trocador com invólucro. É um trocador de calor em que o fluido quente, que é o óleo, dá um passe no casco e o fluido frio, que é a anilina, dá dois passes no tubo. TQE é a temperatura do fluido quente que entra, TQS é a temperatura do quente que sai, TFE é a temperatura do frio que entra e TFS é a temperatura do fluido frio que sai. Como o trocador de calor é bitubular, o casco é a região anular, que seria o invólucro. A anilina entra com uma vazão de 70 libramassa por minuto e 60 graus Fahrenheit e deve ser aquecida até 100 graus Fahrenheit, enquanto o óleo deve entrar a 180 e sair a 135 graus Fahrenheit. O calor específico da anilina é dado no problema, assim como o coeficiente global de transferência de calor, dado em termos de unidade de hora, e que aqui já temos ele convertido para unidade de minuto. Isso foi feito para que ficam as unidades consistentes com a da vazão mássica da anilina, que é dada em minutos. Antes de iniciar a resolução, precisaremos fazer duas considerações. A primeira é que o trocador de calor é um equipamento adiabático. Nesse caso, todo o calor cedido pelo fluido quente será integralmente absorvido pelo fluido frio, não haverá perda para a vizinhança, então a taxa de transferência de calor do fluido quente será igual à taxa de transferência de calor do fluido frio e, por isso, não precisamos nominar um subíndice para essa variável, trabalharemos apenas com Q. A segunda consideração é que, como o problema não menciona a referência do coeficiente global de transferência de calor, não diz se é em relação à área interna ou à área externa do tubo, podemos entender que esse trocador de calor possui parede com espessura muito fina, de modo que as áreas internas e externas do tubo interno são praticamente iguais. Por consequência, teremos também apenas um valor de U, que é o coeficiente global de transferência de calor. A resolução desse problema trata efetivamente da aplicação da equação da taxa de transferência de calor para trocadores de calor com mais de um passe. Dentro de um trocador de calor, o perfil de temperatura será logarítmico e, por esse motivo, a equação considera Δtml ao invés de Δt. Como Δt tende a ser maior que Δtml, usar essa equação com Δt embutiria um erro, já que a taxa de transferência de calor seria um valor superestimado. A outra observação é que, se fosse um trocador de calor de apenas um passe no tubo e um passe no casco, não precisaríamos desse fator de correção. Porém, como a anilina dá dois passes no tubo, precisamos corrigir o Δtml e fazemos isso incluindo justamente o fator de correção F na equação. Então, basicamente, o que precisamos fazer aqui é isolar o termo da área da equação. São desconhecidas a taxa de transferência de calor, Δtml e o fator de correção F. Com o que temos de informações, podemos estimar a taxa de transferência de calor com base no fluido frio e fazemos isso aplicando a primeira lei da termodinâmica, que é a lei da conservação de energia. Como o fluido sofre variação de temperatura, a taxa de transferência de calor é dada pelo produto da vazão mássica do fluido, com o calor específico do fluido, Cp, e a variação de temperatura do fluido, é o famoso mCpΔt. O ponto aqui em cima do q e do m é apenas para indicar que a variável é por unidade de tempo. Substituindo os valores, encontramos q ponto igual a 1.358 BTU por minuto. Para calcular a média logarítmica das diferenças de temperatura, precisamos definir as variações de temperatura, Δt₁ e Δt₂. Isso é feito considerando as extremidades do equipamento, mas aqui temos um trocador de calor com dois passes no tubo e isso pode gerar uma confusão na análise. Temos três correntes em uma extremidade e uma corrente na outra. Como definir o par de temperaturas para considerar Δt₁ e Δt₂? É muito simples. Quando temos um trocador de calor com mais de um passe, como o caso desse problema, devemos considerar o trocador de calor como se fosse um trocador em contracorrente. Se fizermos um esquema para representar o que eu acabei de falar, precisaríamos imaginar o tubo como um passe único e, como devemos considerar o escoamento em contracorrente, teremos a temperatura do fluido frio que entra, 60 graus Fahrenheit, na extremidade oposta. Em tese, seria o mesmo que converter um tubo original em um tubo reto. A inclusão do fator de correção F é exatamente para corrigir o desvio dessa consideração, já que, ao dar dois passes no trocador de calor, o perfil de temperatura vai ser alterado. Agora, basta definir quais extremidades serão Δt₁ e Δt₂. Para essa resolução, definir que Δt₁ é a extremidade da esquerda e Δt₂ a extremidade da direita. Mas poderia ser o contrário, a resposta será a mesma. Substituindo os valores, encontramos um Δt₁ de 77,47 graus Fahrenheit. Agora, precisamos do fator de correção F, que deve ser determinado pelo gráfico fornecido no problema. F será a função de duas variáveis dependentes das temperaturas das correntes, P representado pelo eixo da abcissa no gráfico e Z representado pelas curvas do gráfico. Há, em alguns livros, inclusive, Z é nominado como R. O valor de P é calculado pela equação fornecida no próprio gráfico. T minúsculo representa a temperatura do fluido no tubo e T maiúsculo a temperatura no invólucro. Os subíndices I e O representam, respectivamente, entrada e saída. Substituindo os valores, obtemos P igual a 0,33 e Z igual a 1,125. São valores adimensionais, porém, não temos a curva para Z igual a 1,125. Mas essa é uma curva que passaria entre as curvas de Z igual a 1 e Z igual a 1,5. A curva passaria mais próximo de Z igual a 1. Para P igual a 0,33, a curva passaria mais ou menos aqui. Agora, basta fazer a leitura de F na ordenada, que teremos um valor de F de aproximadamente 0,95. Agora, o problema está resolvido, porque determinamos todas as variáveis inicialmente desconhecidas. Substituindo os valores, encontramos uma área de troca térmica em torno de 24,6 p². E essa resposta se aproxima mais com a do item A, que é a resposta fornecida no gabarito da prova. Eu tenho ajudado o motivo na batim, mensagem em torno de 24,6 p². Abertura